Olá, meu nome é Jair Martins e eu falo aqui do canal Compressão. E o vídeo de hoje é um vídeo que fala sobre curiosidades sobre a Black Hawk. É o seguinte, eu tenho recebido muitas perguntas, muitas perguntas mesmo, de inscritos que querem saber maiores detalhes, mas são detalhes aqueles que eu não coloquei em review, são detalhes esses que a gente não encontra em outros vídeos, e aí eles me perguntam sempre, eles mandam mensagem, entram no WhatsApp, fazem comentário, lá no comentário eles fazem perguntas, e essas perguntas eu já estou praticamente cansado de responder, mas são perguntas importantes. Então eu resolvi fazer um vídeo para que a gente pudesse desmistificar essas questões. São questões assim simples, mas são questões importantes para quem vai adquirir essa carabina, certo? Então vamos lá às perguntas que são bem comuns aqui nos comentários dos meus vídeos. É o seguinte, uma das principais perguntas é se a coronha da Black Hawk é preenchida totalmente, ela é cheia, né? Por quê? Porque a carabina pesa 3,6 kg, então as pessoas pensam assim, não, então ela já deve estar preenchida, né? Isso aqui deve ser preenchida. A gente bate, ó, e é sólido, muito duro, é um polímero assim, bem resistente. De antemão eu já digo logo que toda a coronha dela, telha, é de polímero, certo? Então o que acontece? Eu resolvi abrir, viu? Eu resolvi abrir a coronha para a gente poder ver o que é que tem dentro dela, certo? Então primeira parte, nós temos essa borracha da soleira, essa borrachinha aqui ela é bem resistente, ela é bem sólida, né? Ela não é ventilada, ela é uma borracha bem sólida, mais para proteção do cano. E aí eu já dei até uma abridinha de leve, né? Para saber, para adiantar o processo. Então primeiro a gente tira essa borracha, viu? São três pinos aqui, ó. Esses três pinos são colocados aqui, essa borracha é fixada aqui por esses três pinos. O interessante é que esses três pinos escondem três parafusos, né? Você vai precisar de uma chave Philips para poder retirar. Eu já iniciei aqui eles parafusam, porque os parafusos são longos. E aí a gente complica se for tirado do começo. Então vamos lá, tira o primeiro parafuso. Segundo parafuso. E o terceiro parafuso. Olha lá. Olha só. Terceiro parafuso. Aí agora é só retirar essa parte e olha aí. Ela é oca. Ela é oca. Tá vendo? Então a questão é essa. Aqui dentro você pode preencher com algumas massas acrílicas, massa de vidraceiro. É uma série de coisas que você pode preencher. Isso vai ser uma questão você pensar, porque ela vai ficar muito mais pesada. Talvez você queira mudar o ponto de gravidade dela. O ponto de gravidade dela é bem aqui na frente. Olha só. Bem, bem na frente. Tem gente que gosta que seja mais aqui. Se quiser que ela seja um pouquinho mais para cá, então você vai ter que encher essa coronha, viu, com alguma massa. Eu recomendo que seja uma massa que você possa tirar depois, caso queira. Pode ser até massa de modelar. Desde que você coloque aqui e depois você pode tirar. Tranquilo. Porque ela é a base d'água. Certo? Então, primeiro... Primeira questão é essa, simples. A coronha da Blackhawk é oca, viu? O que ela tem de polímero? Ela tem de polímero toda a coronha, a telha, tudo é de polímero, né? E as pessoas me perguntam, mas eu queria saber que o gatilho dela é de polímero. É. É verdade. Olha só. O gatilho da Blackhawk é de polímero, viu? Não atrapalhe nada. Outra coisa relacionada a uma pergunta que é bem comum que eles fazem aqui, né, os inscritos fazem, é se tem regulagem pra esse gatilho, né? Olha, de acordo com o que eu observei aqui, existe uma regulagem. Tá vendo esse orifício aqui? Ele vai dar certinho aqui, ó, pra aquele parafusinho lá, que aí você regula ele. Certo? Eu não tenho necessidade porque eu achei que isso aqui tava muito no calibre que eu gosto. Certo? Então eu não mexi não, mas eu vou fazer um vídeo só sobre regulagem de gatilho da Blackhawk, viu? Então a gente vai esperar um pouquinho que a gente vai fazer isso aqui num vídeo, num outro vídeo. Certo? Uma outra coisa que me perguntam muito é se a alça de mira, ela é de metal. Não, não é. Ela é polímero, viu? Olha só. A alça de mira da Blackhawk é toda de polímero, viu? Ela é coberta, ela não mostra os parafusos, né? Mas ela é de polímero, certo? Então é outra coisa. Perguntam se o muzzle é de metal. O muzzle não. O muzzle é de polímero. Ele não vem com esse túnel. Esse túnel foi eu que fiz, coloquei aqui em cima pra proteger a minha fibra ótica, que já tinha quebrado, né? E eu coloquei ele aqui. Vou até deixar o vídeo aqui, ó, pra que você possa ver como foi que foi feito. Então a questão é essa. Não é de metal. É de polímero. Outra coisa interessante. Ah, as pessoas me perguntam. Cara, tem como tirar esse muzzle e colocar outro? Sim, tem como tirar. Eu comprei um muzzle da Quickshot e ele tá chegando. Quando ele chegar eu vou retirar esse muzzle e vou colocar o da Quickshot aqui. Então, aguarde que vai ter um vídeo também sobre a retirada desse muzzle aqui, viu? A gente começa retirando os parafusos daqui e depois, de acordo com a fabricante, ele tem que ser aquecido e torcido pra poder ser retirado. Então a gente vai fazer esse testezinho de retirado dele aqui no canal, certo? Perguntam também qual é a espessura do cano pra questão de compra de muzzle. É de 15 milímetros. Esse cano aqui é de 15 milímetros. Uma coisa também que perguntam bastante, né? É se o bloco do cano, ele é de polímero. Olha, não é de polímero, viu? Preste atenção. Não é de polímero. É metal. Esse bloco todo é completo de metal. Olha só. Viu? Todo de metal. Certo? Deixa eu botar aqui numa posição que fique mais fácil. Eu vou até gatilhar ela. Certo. Vou puxar aqui. Ó. Metal. Viu? Todo de metal. Aí o furo não fica bem alinhadinho com a puxa do cano. Não é essa? Não fica bem alinhadinho. Mas isso não... Outra coisa que me perguntam bastante é se o ferrolho do trinco aqui, do cano, ele é estilo facão, né? De fechamento estilo facão. Ou se ele é de esfera. Como você pode ver, é facão. Ele não é esfera. Tem uns outros. O outro modelo é uma esfera aqui. Então, ele é nesse daqui. Esse trinco, ele é estilo fechamento facão. Certo? Então, deixa eu tirar aqui. Então, tá certo, ó. Então, essas são as coisas que mais me perguntam sobre essa carabina. Sempre me perguntam. Então, tá aqui. Se você tem alguma dúvida e não sabe, ah, cara, tu nem falou sobre isso, fala aí no comentário que a gente faz um outro vídeo. Então, responde lá no comentário. Certo? E se você gosta dos vídeos, dê um like no vídeo. Se você vem aqui no canal, assiste e ainda não é inscrito, se inscreva no canal para fortalecer. Ative as notificações e te vejo no próximo vídeo.